Vamos agora ao nosso convidado? Ele saiu do Pará pra se tornar um fenômeno nas redes sociais. Com certeza você já recebeu um meme, um vídeo, uma figurinha desse cara no WhatsApp. Vai lá, Diguinho, futuro leitão. Bruno Diferente! Legenda por Sônia Ruberti Muito bem, Bruno Diferente! Seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Antes de mais nada, eu queria que você ficasse em pé, porque esse é o padrão de beleza que eu quero no programa. Esse é o padrão. Lindo! Esse é o padrão. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. É nóis. Obrigado, Danilo. Quer saber? Traz a minha camisa aí, eu vou ficar igual, pra ficar mais à vontade com o meu brother aqui. Boa. Tá bom? Se você puder ir lá buscar e trazer, tá certo? Danilo, Danilo, queria dar um recado também, ó, em relação ao Bruno. Esse é o padrão de voz que a gente quer no apresentador desse programa, viu? Isso é uma voz. Obrigado. Olha! Eu aprendi com o Murilo Couto. Ah, obrigado! E aí, tá de voz. A minha voz é bonita, você também. O que que tem pra se aprender com o Murilo Couto? Essa é uma pauta interessante. O que que pode... Eu não quero ser... Não é tula. Ah, mas isso é o que você mais aprende com ele. O que que é isso aí? Pode trazer, Juliana. Um pouquinho de abacaxi e ele trouxe presente. Olha só, que bom. Bom, bons. Posso falar, Bruno? Primeiro, tô muito feliz de você estar aqui, gosto de você. Segundo, você me trouxe presente. Um monte de filha da puta vem aqui no programa, não me traz um copo d'água, sabe? Não é verdade? Ninguém me traz bosta nenhuma, mas você me trouxe presente. Eu vou dar só esse, que a gente vai dividir na poça. Obrigado. O que que é esse aqui que você me trouxe? Tem bombom de açaí. Boa. Tem bombom de manga. Boa. Deixa aqui. Vem com essa camisa hoje. Vai colocar por cima? Vem com essa camisa hoje aqui, ó. Pra combinar com você. Olha o grau de preguiça que ele não tira nem o terno, gente. Tá aqui. Tá certo? Ah, legal, pô. Tá bom, hein? Valeu. Na capa de botijão? Você acha isso engraçado? Ah, não. Tu tá bem? Que negócio é isso, pô? Acho que é bom assim, pô. Tirar isso daqui. Não, fica com ela aí. Não, agora eu vou tirar, porque o Diguinho tirou toda a magia, tá certo? Não, galera. Esse vem, fala, pô. Tu é o ex-gordura. Tá legal, pô. Usa aí, ex-gordura. Só não vai vazar, hein, botijão. Ex-gordura? Eu ouvi esse gordura, hein? Ex-gordura é bom. Não liga pra eles, Bruno. Olha, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Sempre vejo você na internet. Você é o rei da internet, né? Você tá sempre no WhatsApp, com figurinha, com vídeo, né? O pessoal, você para na rua, te conhece já, te pede autógrafo, pede pra você gravar vídeo, fica essa encheção de saco aí. Danilo, é o seguinte, Danilo, é tipo assim, é devido à pandemia... É de açaí que você me deu, boa. Açaí. É lá da sua terra. É. Boa. E o que é o bom? Digo, pô, açu é o bom, mano. Parar, né? Parar... Parar é maravilhoso. E você já tá famoso? Como é que tá a vida de famoso? É... Legal, bacana. Eu tô vendo que você não gosta muito, não, dessa vida, hein? É, tipo assim, eu continuo sendo aquela pessoa normal, diante, lá. Mesmo as pessoas que comiam comigo no mesmo prato, com a mesma colher, são as mesmas pessoas de hoje. Então, eu acho que tem que mudar o seu nome pra Bruno normal. Não, eu gosto do diferente porque, tipo assim, é... O mundo tá cheio de coisas iguais, e eu não gosto de coisas iguais, eu gosto de coisa diferente, igual você. Diferente. O que que eu tenho de diferente? A voz. Acaba a boca, eu não tô falando com ele. O que você tem de diferente é porque você é verdadeiro, eu te admiro muito por causa disso. Obrigado, cara. Obrigado. Você, você... Às vezes, a gente não agrada algumas pessoas porque a gente é verdadeiro, né? Mas é melhor chorarmos com a verdade do que sorrimos com as ilusões. Mas eu não agrado porque eu sou um cuzão mesmo, eu tenho consciência disso, tá? Ô, Danilo, o Bruno é diferente, parece um abutre sem pena, né? Não, não, não. O Bruno tá aqui pra dar entrevista, né? Pra fazerem bullying com ele. Aliás, eu quero agradecer o Bruno, porque o Bruno, durante a pandemia, eu tava fazendo uma série de lives, e um dia, eu convidei o Bruno pra fazer minha live, ele saiu da casa dele, foi lá pra outro bairro, outro lugar, né? Foi. Foi lá na casa do seu amigo, onde tinha a gente sinal. É, por sinal, meu amigo tá aí na plateia, o Júlio César. Ô, Júlio César, tudo bem? Você, então, que possibilitou aí a live que eu fiz com o Bruno Diferente acontecer durante a pandemia? Isso, Danilo, nós conseguimos fazer com que ele fizesse a live, né, com você, e aí foi tudo... Uma das lives mais legais da minha série de lives da pandemia, o Bruno esteve lá, teve o Stallone do Brasil, o advogado Paloma, o professor Yalo San, o gordo do Danilo estava lá também, e quem tava lá também... Palhaço Cerejinha. Palhaço Cerejinha, um dos maiores palhaços infantis do Brasil também, foi uma bela live. E durante a live, o Stallone do Brasil falou que você parecia... Vou pôr o trechinho da live aqui, ó. Tão vindo, pôr! Agora tamo! Agora tamo! Agora tamo! Pelo amor de Deus! Tá saindo, meu áudio! Esse filhote de arara aí do caralho aí, ó, não deixa eu falar, pôr! Esse, boca de chuchu aí, ó, pôr que espariu, caralho! Fica adiante de mim aqui, ô, filho de arara, filhote de arara do caralho! Viu? Ele falou que você parecia um filhote de arara. Eu não gostei, mas vamos pôr aqui, vamos ver se parece o filhote de arara. Você acha que parece o filhote de arara? É bonitinho, o arara. É legal, eu gostei. Bonitinho, né? Bonitinho. Eu achei legal do vídeo. Ah, não, mas você não fica puto quando vem um cara que é o Estalone do Brasil, fala... Veja bem, é o Estalone do Brasil, falando que você parece o filhote de arara. Você fica puto ou não? Aproveitar e mandar um abraço pro Estalone, é uma pessoa excepcional, pessoa que pratica o bem, faz o bem. Eu gosto das pessoas que fazem o bem. Mandar um abraço pra ele. Agora eu vou comer de cupuaçu. Quando você percebeu que você era diferente? Porque o mundo, como eu falo sempre, o mundo tá repetido de coisas iguais. Então eu prefiro ser diferente. Diferente na superação, diferente no modo de viver. Porque é tipo assim, Danilo. Porque o pessoal diz assim, ah, eu... Porque tem a questão do... Desse mimimi, do racismo, da estimulação e tal. Então as pessoas ligam muito pra questão da aparência. Ah, eu preciso ser bonito pra ser feliz. Ah, eu preciso ser branco pra ser feliz. Ah, eu preciso ser negro pra ser feliz. Meu irmão, a gente não precisa desses artes... Esses artes fáceis pra sermos felizes. A felicidade mora dentro de nós. Mas você acha que alguém que é... Como o Diguinho, que ele consegue ser feliz? Uma pessoa desse jeito aqui? Claro que sim. Até ele? Claro. Ele é lindo, maravilhoso. Seu... Eu vou... Essa voz aí te vai comer ainda, viu? Quando a minha irmã do meio crescer, eu vou te dar ela, viu? Que que isso? Ô Bruno, quando você era criança, você sofria bullying na escola? Te enchia o saco? Como você lidava com isso? Como você lida com isso? Não, a princípio eu dava margem. Como? Eu dava margem, eu dava importância pra essas coisas. E isso me entristecia. Só que depois de um tempo, eu disse, não, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Isso aí. Se eu vou agradar ou não, não interessa. Eu vou ter que ser do meu jeito. E aí eu comecei a não dar importância pra essas coisas, pras coisas negativas, com essas coisas que traz... Você não deixou mais se abalar? Não. Você que começou a... No YouTube, por exemplo, as pessoas chamam de aborto, feto... Chamam de aborto? Chamam de aborto, chamam de feto, de monstro. Eu disse, eu sou um monte de felicidade, de feliz. A internet é o seguinte, imagina o seguinte, quem que é... Falam muito que eu sou parecido com o Thor, né? Então eu vou usar o Thor de... Quem que vale o Thor de... Até aquele filme que o Thor tá gordo, né? Não. Ah, é o Thor gordo. Então vai o Thor, o cara que faz o Thor, que é o maior galã que tem, que é todo mundo ficar louco, ele vai lá e posta a foto sem camisa, tem gente que aparece pra falar, gordo, seu merda, seu... você é feio, né? O cara mais bonito que tem aí, todo mundo vai... Na internet é xingado. É. Né? E você quando é xingado na internet, como é que você age? Rapaz, eu mando um beijo. Se eu puder mandar um beijo agora, a câmera 3 vai fechar, bem em você. Ah, que amor! E peraí, olha aí. Ó, pra você que me critica, pra você que não gosta de mim, pra você que não gosta do Danilo, você que usa aquele veneno da inveja, que não consegue brilhar, ó. Um beijo de luz. Um beijo de luz. Ô, Bruno, quantos apelidos você tinha quando era criança? Você lembra de alguns? Rapaz, tinha um que me... Eu ficava com muita raiva. Na época do chupa-cabra, o pessoal me chamava de chupa-cabra, aquilo me atormentava. Eu cuspia, eu jogava pedra, e eu... Rapaz, eu chamava um monte de palavrões e... O pessoal ia lá na sua... Ó, o chupa-cabra! Ó, o chupa-cabra! Tirava o meu boné e chamava de chupa-cabra. E aquilo... Brinks. Mas você sabe que moleque... Imagino que era molecada. Era molecada. Você sabe que moleque é o seguinte, o moleque ele só xinga quem joga pedra. Se ele vai lá e xinga e ninguém faz nada, ele perde a graça. Agora, o moleque gosta de apertar a campainha do véio que sai dando escândalo, né? Quando você percebeu que parar de xingar e jogar pedra era mais eficaz? É, foi assim... E aí em um momento você parou de ficar puto. Eu cheguei num espelho. Quando eu cheguei num espelho, eu me olhei e disse... Eu sou lindo. Eu sou maravilhoso. Eu sou gostoso. Eu sou cheiroso. Eu sou o mais bonito do mundo. Então as pessoas têm que me acertar do jeito que eu sou. Aí eu tirei o boné e comecei a viver a vida e hoje pode me chamar do que quiser que não me atinge. Olha aí. Olha aí, balé. Viu essa aí? Há uma aula pro balé. Agora eu vi uma aula pro balé. Ótimo, balé. Tire o seu boné e aprenda a se aceitar como você é. Se ama. Olha o seu boné. A terra rimou. Tire o seu boné e aprenda a se aceitar como você é. Você usava o boné pra esconder a careca? É. É porque... E ainda tem mais. Quando eu usava o boné, o pessoal passava e tirava o boné e jogava no chão porque sabia que eu ia pegar pedra, pau e jogar nisso. Ou seja... E xingava. Molecada é uma raça fina da puta. Molecada quer encher o saco de quem pega a pilha. O que é que você dá pra um cara que tem... É, é, é... Que tem complexo do próprio cabelo? Fadica? Rapaz, tem que largar isso, rapaz. Tem que... Mas eu não tenho fadiga. Você tem complexo do cabelo? Solta o que tá preso dentro de ti, meu querido. Você tem complexo no cabelo? Então tira o boné. O Balé já chegou falando aqui uma vez que ele ia pro motel com toca. É isso. Ele transa de chapéu. Vem cá. Quantos anos tu tem, Bruno? Uma coisa, é... Se você pegar um canetão daqueles de feira e fizer um risco aqui, o Bruno de Feira fica com a cabeça de rua. Não, você não vai, você não vai falar isso aqui. Não vai. E parece que tu gosta dessas coisas, né? Você não quer que ele quer que você... A boca da língua aqui. Ele quer que você... Ele quer lamber a minha cabeça e ele quer... Ele quer que você... Ele quer que você dá uma cabeçada na bunda dele, você viu? Pô, e ela largou? Pô, e ela largou? Vai se perder lá dentro. O Murilo perguntou quantos anos você tem. Tenho 37 anos. 37 anos. A gente é tudo na mesma época. É. Verdade. Agora, a sua língua faz muito... É muito famosa a sua língua. É. Você pode mostrar pra gente? Ué, é doido, meu irmão. Parece uma chinela, velho. Parece uma... Parece uma palmilha de sapato. É uma das avenidas de Belém. Parece uma palmilha de sapato, não? Maneiro, hein? Pô, deve fazer sucesso, hein? Você já mediu sua língua? Quanto ela mede? Rapaz, os curiosos que venham medir comigo, né? Você nunca mediu. Vamos ver aqui, tem um VT seu bem famoso na internet da sua língua. Cadê? Quando você posta um vídeo desse, você recebe... Bom gosto e sofisticação, hein? Quando você recebe um vídeo desse, você recebe muita cantada por DM? Rapaz, velho. A mulherada quer experimentar a sua língua? É, né? É. Legal, é atrás. Nessa parte, eu fico sem... O silêncio fala por mim. É. Tá certo. Chama atenção, viu, velho? É uma curiosidade das mulheres. É, eu deixo ela... Eu deixo ela em curiosidade pra conhecer pessoalmente que é melhor. Toma. Ótimo. Você vê que você desperta curiosidades diferentes. As mulheres na sua língua e o diguinho na sua cabeça. O Danone, ele no Danone, ele vai sem colher, mano. Não precisa não, dá só a linguadona, já puxa tudo, né? Não, o pessoal treina com isso. A sua aparência permite que você faça muitas imitações diferenciadas que eu já vi. Né? Eu vou... Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma imagem na tela e você faz a imitação do lado, pode ser? Pode. Vamos lá, imagem número um, vai lá. Pô, pai. Pera. Pô, pô. Olha aí, pera aí. Não, 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 não. Olha o bíceps. Pega essa. Porra, mas... Deixou você no chinelo, Léo? Você tá malhando? Tô. Você malha? Malho. Faz academia? Eu malho, mas é a vida dos outros. Mais uma imagem, vai lá. Que bom lado que esse bíceps. Homer Simpson. Que isso? Que isso? Meu Deus! Top. Perfeito, velho. Olha isso, velho. Top. Mais uma aqui. Eu acho que eu faço o Homer Simpson vesgo. Homer Simpson vesgo, vai. Excelente. Mais uma agora. Esse desenho era um dos meus preferidos da minha infância. é o Mr. Magu. Já olho fechado. Olho fechado. Aê! Mr. Magu. Muito bem. Na verdade, Danilo, eu consigo... Eu ainda não encontrei alguém que faça várias faces com uma face. Você é o cara. Você é esse cara. cara, porque olha só. Esse aqui você consegue imitar também na hora. Olha lá. Boa. Esse aqui você consegue imitar? Ótimo. Inês, achou? Perfeito. As imitações são ótimas, mas não é só imitação que você sabe fazer. Você sabe fazer caretas exclusivas. Sim. Então vamos lá. Faz a primeira careta. Quero ver. Caramba! Meu Deus! Ótimo. Que maneiro. Forte, forte. Que nome você dá pra essa careta? Rapaz. Que se dane? Não precisa de nome. Extra terrestre. Extra terrestre. Faz a outra agora. Extra terrestre. Que isso, velho? Ensina a fazer essa. É um cadastro. É a boca do infinito, mano. Isso é... Vamos lá. Como é que você faz? Você puxa os beiços. Eu vou tatuar essa boca, velho. Puxa os beiços. Torce. É top. Uau! Calma, velho. Olha isso, cara. Eu tô te falando. Parece o cara fazendo mini hang loose. Já viu o mini hang loose? Como que é o mini hang loose? É assim, ó. Faz assim, ó. Parece que ele tá fazendo com a boca o mini hang loose. Tem outra aí. Tem outra aí. Cadê? Ótimo. Muito bem. E aquela que você mexe? É o cavalo mexendo o nariz. Vai lá. Vai lá. O que é isso? Muito bem. Rodela 2.0. Tem uma coisa que tá na sua lista de imitação que eu nunca entendi muito bem. Que é o macaco fumando cigarro? É. Que? O que é o macaco fumando cigarro? O macaco fumando... É porque tem macaco que bebe, não tem? O macaco sai gente e tem uns que faz isso que fuma. Mas que zoológico você tá aí no cara? Tem os macacos que bebe. Olha o macaco fumando. Pô, perfeito. É perfeito. É perfeito, mano. Vem cá. Essas suas figurinhas, as suas imitações, essas coisas que você faz, rodam o mundo pelo WhatsApp. É, o mundo todo hoje. Você já viu gente de outro país que recebe suas figurinhas e compartilham? Sim. Na verdade, o TikTok hoje, ele pegou meus vídeos e viralizou no mundo todo. Já veio gente internacional te mandar mensagem ou não? Já. Na verdade, tem cantores africanos, né? Eu só não consigo gravar porque eu ainda não... Eu não sei falar inglês, o idioma inglês. Então, isso dificulta a interpretação. Aí, eu me perco nessa questão. Tem nenhum amigo teu que consegue responder pra ti, a galera que tá falando inglês contigo, não? É porque, na verdade, tipo assim, o amigo que me ajuda é o Júlio César, que é meu amigo. Só que também, ele me ajuda. Eu não pago ele. Ele me ajuda. E ele tem uma tarefa muito grande, né? Porque ele... Ele já faz os... Ele tem os rolês dele. Isso. Aí, entendeu? Aí, eu entendo. Inclusive, ele tem um filho que é autista. Né? Abençoado, gente boa. Né, Júlio? Agora, fala uma coisa. Você já pensou em pegar as figurinhas que você faz, os memes que você viraliza? Fazer camiseta com isso? É... Danilo, meu querido, é uma boa pergunta, é interessante. Você gostou dessa pergunta? Muito boa. interessante. Ah, interessante. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. É exclusivo! Muito boa. Eu moro no interior de Curuçá, no estado do Pará. Eu venho de Santo André, da Vila Curuçá. Pô, que legal. Que coincidência, amigo. Caramba. Que legal, ó. Meu pai tá enterrado no cemitério do Curuçá. Caramba. Puxa, que bacana. Olha, que interessante. Olha, bacana, cara. Legal. Eu, na verdade, eu moro na Vila de Aracuain, no município de Curuçá, uma população hoje de 60 mil habitantes, e a 144 quilômetros da capital, Belém, do estado do Pará. E lá onde eu moro, a internet é mil. É meio... Então, eu imagino que você virou meme e só depois foi perceber que era famoso na internet. Demorou pra você entender que você era famoso? Na verdade, foi o seguinte. Eu ainda não tava caindo na realidade, né? Na verdade, eu quero te agradecer pela aquela oportunidade da live que fizemos juntos. Foi muito bacana. Estourou. Foi muito legal. Agradeço a oportunidade. Apesar de eu estar nervoso, né? Não, foi demais, velho. Mas foi uma oportunidade muito... Uma grande live. Só peço desculpas porque o Palhaço Cerejinha saiu de si, aquela live, acabou atrapalhando tudo. Foi horrível. Na verdade, ele tirou o palhaço, a palhaça que existia dentro dele. Mas eu vou fazer uma outra pra me redimir em breve, tá certo? Agora, fala... Já já eu vou mostrar mais vídeos seus que viralizou, mas antes, você não tem cabelo, não tem pelo, né? Não tem sobrancelha, nasce barba? Não. Não nasce pelo nenhum? Na verdade, eu não tenho cabelo em parte alguma. Nem lá no... Não. Nem no esbaraquicila, nem nos olhos. Nem nos cílios. Não, não tenho. Como chama esse... O que que é? Como chama essa condição? É uma displasia ectoderma que interfere no surgimento do cabelo, no crescimento do cabelo, da falta da carga dentária e também do crescimento e também da deformidade ortopédica. Eu tenho... As minhas costas, elas não são normais. Elas têm tipo um fundo nas costas. Como? Tem um... É que eu sou corcunda. Tá. Internamente. Entendi. Tem uma corcunda pra... Mas externamente... É um pouco furo na minha costa. Ela come, Murilo. É uma corcunda ao contrário. Isso. Ela é... Interna, no caso. Em vez de ser pra fora, é pra dentro. Em vez de ser externa, ela é interna. Entendi. Entendeu? Mas eu... Sempre foi assim? Sempre foi assim. Aí... Eu não tenho dente, não tenho carga dentária nenhuma, nem a gengiva eu tenho. E não dá pra pôr implante? Eu não... Eu não sei. Ah, você não tem gengiva. Não tenho gengiva. Na verdade, eu tenho que colocar dentadura, mas não teve como. O implante, eu não sei se é possível, porém, eu não tenho condições de estrutura pra fazer o implante. Mas eu acho assim que se eu fizer o implante, acaba com a minha beleza. Verdade. Verdade. Eu... Eu... Enfim, eu acho que... Eu não ligo pra isso. É, não. Esses detalhes. Eu acho que você aprendeu, exato. Dente, os olhos verdes, como dizia o Bob Barley, né? O cara chegou com ele, com o Bob Barley e disse assim, Bob, olha o olho daquele cara verde. E disse, ah, eu não tenho inveja, porque o verde da natureza faz o meu ficar vermelho. E tem outra também. Você se adaptou a viver, por exemplo, estávamos falando dos dentes, você se adaptou a viver sem os dentes. Agora, tem que acostumar com um aparelho todo novo aqui. Se bobear, você nem acostuma mais. Você já vive bem assim, né? É, verdade. chatão tendente, tem que passar fio. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o Bruno em ação num dos vídeos dele, que eu acho que é um dos mais populares que tem. Bruno, você gosta mesmo de suco ou você só bebe porque você viu que deu like? Não, eu gosto. O açaí, na verdade, o açaí com camarão é o meu prato predileto. Açaí com camarão. Ah, é uma delícia, cara. Eu compro um litro de açaí, meio quilo de farinha e uma faixa de meio quilo de camarão e detono e muito gostoso. É maravilhoso. Eu nunca tinha ouvido falar açaí com camarão. É, pô. É bom? É clássico? É clássico, é clássico. Você gosta? Açaí com camarão, eu não como não. Você não gosta de camarão, Não, é porque eu sou mais Nutella, eu como com açúcar e farinha de tapioca. Aí os caras botam peixe, camarão, mas eu não experimentei. Eu não sabia que, pra mim açaí era coisa doce. Não, não é não. Você sabia disso, bailarino, que açaí você come com camarão? Nossa, como você é burro, hein? É burro, hein, O povo do Marajó... Peraí, que desculpa, ele quer falar uma coisa, bailarino é importante. Eu tiro meu boneco, você falou que eu tenho trauma, né? Mas você também tem trauma também com a sua pistolinha? Ih! Nossa! Nossa! Malé falando bem. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Você ficou dez minutos pensando, desde que surgiu a chuva, e foi com isso que você veio. Não, é que na hora eu fiquei sem coragem de falar, mas eu tenho uma pistolinha. Ah! Brunão, você acha que eu tenho uma pistolinha? Pela cara. Rapaz, com aquela foto, com aquela macha que você postou, não me dá muita coisa. Aliás, Brunão, posso perguntar, já que a gente entrou no assunto, pode ou não? Pode, não é que tá no fogo, é pra se queimar, como que é? É mais ou menos. Eu notei um volumão. É mais ou menos, dá pro gacho. Não, eu notei um volumão quando você entrou aqui. É, dá pro gacho. Dá pra suprir a fome de quem tá passando fome. Como eu posso dizer? É proporcional à língua? É, deixa no ar, deixa no ar. Fala pra essa chibata ali, peraí. Deixa no ar. Deixa no ar, deixa no ar. Ô Danilo, é só, o Balé me mandou aqui no WhatsApp agora, eu mandei no seu aí, uma foto que ele acabou de fazer montagem. Não, não mandei não. Eu tô sem graça. O Balé, mano. Eu tô sem graça. Não tava aqui, não. No horário de trabalho. Você mandou pra viagem agora. Foi outra pessoa, eu não fui. Horário de trabalho. Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Ele tá fazendo agora. Quem fez isso aqui? Eu vou mostrar no próximo bloco. Não. Sai daí. Eu vou mostrar no próximo bloco. Muito bem, nós estamos de volta. Tô aqui com o Bruno diferente. Vamos ver, o bailarino mandou pro Diguinho uma montagem que ele fez. Isso aqui nem é engraçado, não tem nada a ver, velho. A grande montagem que ele fez. Olha só, isso não tem graça. É um boi. Ficou ótimo. Ficou muito boa. Eu só acredito que é a montagem. Essa é a foto, né? Eu achei exótico. Vou só observar uma coisa aqui. Eu entrei no Instagram do Bruno diferente. Se puder colocar a foto dele de sunga, ele é padrão Zé Neto, viu? É o que eu tô dizendo. Realmente, você vai fazer no início e olha, impressionante. É o que eu tô dizendo. É uma manjuba. É o que eu tô dizendo, olha aí. O Bruno Serpente. Olha, tem uma sunga azul, Jesus amado. Mas que missão é esse, hein, Bruno? Me manda aí no Instagram. Me manda aí. Me manda aí. Nossa Senhora. Cadê o meu... Fica virada pra direita, pra esquerda, né? Aqui, cadê? Aqui. Vou mandar pra você aqui, ó. Manda aí. Eu vou olhar também. Todo mundo de olho, né? Vamos procurar. Todo mundo de olho na madeira. Que nada, que chita. Tá começando na tela do Murilo, terminando na minha. Vem cá, olha aqui. Olha aqui. É um pacotão, hein, Bruno? Olha esse presentão de Natal aí, Brasil. Vocês são... Vocês são demais. Que bela sunga, gostei. Vocês são demais, é. Mas vem cá, te constrange esse elogio do Diguinho? Ou deixa no ar? Não, o mundo é... Você usa enchimento? O mundo é eclético, né, cara? Ó, acho que o vídeo mais famoso seu, que todo mundo mais gosta, é esse daqui, ó. Você sabia disso, Murilo? O pessoal lá come mangá com sal? É... Eu sabia. Murilo... Ele não... Não sabe nada. Mas na verdade, o Murilo, ele não come mangá com sal, ele come pepino com sal. Ele come pepino com leite. Eu tô zoando. Você entendeu, né? Você entendeu tudo, certo? Ai, meu Deus, olha o pepino... Leite! Ah, pão, leite! Ele pega o pepino, olha o leite! Só tô brincando com você, Bruno. Me traz aqui a manga com sal, cadê? Vamos ver como é que é isso. Vem cá. Já comeu manga com sal, Diguinho? Ai, você segura o seu. Não, não, só... Eu como outras coisas, isso aí não. É, só o sal, né? O Murilo pode nos ajudar aqui, corta cá? Pode. Ele gosta de você, Murilo. Como eu. Ele é bairrista. Ele tá cagando pro Léo Lins, que é carioca. O negócio dele é que você quer parar isso. Ô, quero que eu possa te convivir, Bruno. Foi esse cara bravo. Você faz muito bem. Comando vermelho fica no Rio de Janeiro, hein? Só avisou. Pau no cu do Léo Lins. O Murilo é que é o cara, tá? É o cara, é o cara. Faz bem ignorá-lo, faz bem ignorá-lo. Parabéns aqui, representado por duas autarquias maravilhosas. São as melhores do Pará. Que dupla, mas isso aqui daria um filme, hein? É, basicamente, é Chimbinho e Joelma, só que quando a gente for noivar, a gente for fazer a lua de mel, tu vai me chupar a noite toda. Eu tô meio arrependido do que eu disse. Reparou o pacotão dele já? Você já reparou? Eu tava vendo, eu tô vendo. Mó pacotão. E o shape? Shape top. Fala, Roger. É que no interior o pessoal come laranja azeda com sal. É verdade. O sal, é, sal da, Tira o azedo, né? Também tem gente, sabe o que faz limonada? Bom, foda-se, gente tá mandando de manga com sal, caralho. Eu fiz, 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 tem feijão, bota sal também, no arroz tem gente que bota sal. Gengibre, Gengibre, batata frita. Ó, não, não, esse sal não, deixa esse sal aí, ó, vai se ferrar, vai se ferrar, isso aí não é engraçado, isso aí não é engraçado, isso aí não é engraçado, tá, isso aí não é engraçado, e o seu sal eu sei onde você compra, eu sei muito bem, onde você compra esse sal aí. Vamos cortar aqui, só que ela tá verde de mapa, ó, eu vou falar a verdade pra você, eu sou muito desastrado, viu Bruno? Sim. Eu tenho medo de cortar a manga, e cortar o dedo, sabe? Mas na verdade é assim, calma aí. Essa faca aqui é muito perigosa pra mim, sabe? Eu só uso produtos, é, profissionais de cozinha. Calma aí, calma aí que a gente vai cortar aqui. Ó o violeiro do Gengiovanni. Porque na verdade, essa manga aqui, eu pedi pra juntarem pra mim, e juntaram a manga uma vez demais, num coisar bem madura. Ah, essa é verde escura, tem que ser verde clara. Isso, bora aqui. Ó, pra quem não sabe, ontem o Gengiovanni esteve aqui, com o violeiro dele. Aliás, você fez o teste de Covid aqui? Fiz. Tá tudo certo? Tudo certo. Doeu? O violeiro do Gengiovanni veio aqui ontem? Sim. E deu um xilique, viu? Ele falou que machucou o dedo. Eu vi. Ah, você corta um fiapo assim, né? Essa aqui tá verde mesmo, hein, velho? Oi, caralho. Putz, eu tô torcendo tanto com o acidente aqui, super. Tá aqui a manga, agora eu ponho o sal. Isso. Quantas pitadas, senhor? Depende do teu gosto ainda. Um pouquinho aqui. Agora só chupa. Vai que sai cessar. Vai que sai que a tua taparela. Vai lá. Hummm. Dois a boca. Gostou? Nossa, ele adorou, hein? É uma peculiaridade de cada estado tem essa peculiaridade. Gostoso, vai. Ó que beleza. Hum. 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 Muito bom. Come, Danilo. Essa expressão que você fez, só lembrei do meu irmão. Ele faz isso. Ele não gosta? Hum? Ele não gosta, não? Não é legal. Não é legal, não. É porque você é de uma região diferente, né? Como eu falei, cada estado tem essas peculiaridades, né? E os palenses têm essa peculiaridade. O Murilo nem sabia. A família achou uma bosta, viu? Mas achou ruim. Eu não gostei de manga com sal. Gosto muito. Eu gosto do sal. Não me entenda errado. Eu gosto da manga. Eu gosto do sal. Mas quando eles não estão juntos. Opa. Desculpa. Ainda aí. Muito bem, Bruno. Eu quero te agradecer por ter vindo, viu? Eita, caralho. Ai! Ô, Bruno, eu quero te agradecer por ter vindo aqui nessa baixaria de programa, tá? Foi um prazer recebê-lo. E você dá o seu último recado aí. O que você quiser falar, o recado que você quiser dar, pedir pro pessoal te seguir. Se você quiser também mostrar o volume aí que a gente tanto comentou, o comentário tá seu, tá bom? Enquanto ele fala, vê o seu WhatsApp aí, por favor, rapidinho. Por favor. É importante. Importante mesmo. É, primeiro. Primeiro é o seguinte, Pedro. Peraí, que foto é essa, bicho? Eita! Essa foto aí, essa foto aí é de um carnaval de 2017. Eita, caralho! Que festa gostosa! Eu tava dormindo e esses dois caras, são dois amigos meus, chegaram porre, amanhecidos. Um deitou do lado, um deitou do outro e o filho de um amigo meu tirou essa foto aí. É o muchacho e o glaucinho, rapaz. Que delícia! Se não me dê, eu quero mandar um abraço pra todos os meus amigos de Curuçá, da Vila de Arancoaim, do Pará, de todo mundo aí. Agora, desculpa, eu te interrompi pra mostrar você deitado no meio de dois caras pelados. Agora sim, a sua câmera 3. Pode falar o que você quiser, Bruno. O momento é todo seu. Mais uma vez, quero aqui agradecer, Danilo. Agradecer em seu nome, agradecer a produção do The Noite. Agradecer essa oportunidade muito maravilhosa. E agradecer toda a minha família, meus amigos, todas as pessoas que contribuem com o mundo diferente, que gostam, aqueles que não gostam também. Quero aqui mandar um abraço pra minha comunidade, minha colônia, pra o ajão de nasci, Vila de Arancoaim de Omoro, minha cidade de Curuçá. Em falar em Curuçá, quero mandar um grande abraço pro meu amigo Tarrafa, prefeito e reeleito, meu amigo. Obrigado. E agradecer o nosso estado do Pará e todos aqui da produção. Muito obrigado. Um abraço. Valeu pelo carinho, pela oportunidade. Eu vou mostrar aqui a bandeira do meu município, de Curuçá. Segura aí, segura aí. Aqui. E eu que sou da Vila Curuçá, em Santo André. Olha aí, gente. Tá aqui. Meu pai e minha irmã estão enterrados no cemitério do Curuçá. E quem diria que hoje eu tô segurando a bandeira da cidade do Curuçá. No município de Curuçá. No município de Curuçá. Aqui tem o prefeito Tarrafa, meu amigo. Eu morava na Rua Sevilha, divisa Parque das Nações com Curuçá. Nossa, de novo essa história, velho. Ninguém aguenta mais, pelo amor de Deus. Eu tô falando sobre o Curuçá, filha da puta. Que parça. É isso aí. Muito bem. Nós encerramos aqui essa solenidade, segurando com... E aproveito e quero te convidar pra ir a Curuçá, pô. Agora. Comer um peixe, um camarão, tomar um açaí conosco lá. Podia tocar agora o hino de Curuçá. Muito bem. Comer turu, comer turu. E eu quero te convidar pra conhecer a Vila Curuçá em Santo André. Opa, fechado. E o cemitério do Curuçá. Isso. Quero te levar no cemitério do Curuçá em breve. Eu te enterro lá. Fiquem agora... Por que ficar sem essa aqui? Cala a boca, velho. Porra, cala a boca, velho. Aqui, cala a boca.